Gente, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, por quê? Pra não ficar muito comprido, tá? Então, se você não assistiu a primeira parte, vai dar uma olhada lá, vou deixar o link na descrição. Agora eu vou falar um pouquinho, meninas, sobre medo de dirigir, como eu perdi meu medo e como você pode estar fazendo pra dirigir pela primeira vez. Eu, infelizmente, não consegui gravar o pé pra... Eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu não consegui gravar o pé porque eu não tô com o suporte, gente. Então, fica um pouco complicado eu gravar sem o suporte e ainda vou ter que correr atrás dessa parte, tá? Então, a primeira dica que eu dou pra você que quer dirigir, é... Você tem que dar o primeiro passo, gente, não adianta. É muito triste você tirar sua CNH e ficar com medo de dirigir. O medo sempre vai te acompanhar. Então, é preciso tomar essa decisão. E eu, pra poder dirigir também, eu fiquei um período sem dirigir e voltei, né? Tive a necessidade de dirigir e fui com medo mesmo. Eu reprovei duas vezes na minha prova prática, tá? E mesmo assim, quando eu consegui realmente tirar, eu falei, cara, eu preciso dirigir. Então, vai com medo mesmo. Eu agora vou dar uma resinha aqui, porque tem um carro aqui na frente. Vou dar uma resinha aqui. Eu sempre... As pessoas falam, não olha pra trás, mas é porque eu tenho medo de eu não ter enxergado alguma coisa. Eu sei que não é certo, tá? Olhar pra trás, mas eu olho. Mas essa mania, eu vou parar, gente. Prometo pra vocês que eu vou acabar. Eu vou tentar dar uma volta ali, pra vocês que eu quiser. Vou tentar dar uma... Fazer um balão aqui, que eu prefiro ir por aqui, que é mais perto. Por mais que tenha ali uma dificuldade que eu não gosto muito, que é a subidinha. Aliás, eu subidona, porque aqui onde eu moro, é um lugar que tem muita subida. Então, não adianta querer fugir de uma. Ó, com esse balão aqui, né? E agora eu vou pilar. Outra dificuldade que eu tava tendo bastante, era passar pra terceira. No vídeo anterior eu falei pra vocês. E hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo. Quando for passar, tirar o pé da embreagem. Tipo, você passa a terceira e vai tirando o pé da embreagem devagarzinho pra... Porque... Pra não dar esse barulhão feio, né? E querendo ou não, a primeira e a segunda é uma marcha de força, né? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Agora, o que que eu vou fazer? Tá na terceira? Eu vou apanhar o pé na embreagem, vou passar pra segunda. Porque, tá vendo? Ele dá uma pegadinha, é normal. Tem tipo que pagar o pé. Mas é porque não tem como. A segunda é a de força. A subida é muito íngreme. Um dos meus medos também, além da subida, não apenas da subida, mas é parar ali na frente, pra poder ver se vem carro, né? Devagarzinho. Ó, tá tudo bem? Aí eu vou, entendeu? Mas ali era o meu medo. Porque se tá vindo carro, gente, a gente tem que parar. E aí, o que acontece? Pé na embreagem, pra não morrer o carro. É, óbvio, né? Primeiro o pé no freio, pré na embreagem. E depois, né? Continua freando. E aí, pra poder sair daquela subidinha, que é o que mata muitas meninas, inclusive eu também. Eu falo assim, gente, como se fosse que eu tivesse superado. Mas ainda não superei. Eu supero a cada dia. A gente pode perceber que até motoristas que já tem muito tempo, sofre também com algumas coisinhas, assim. Aqui a diferença é que eles não tem mais o medo, né? E a gente acaba tendo medo. Então eles ficam calmos. A questão é, fica calmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como você pode estar dirigindo pela primeira vez sozinha. Eu fiz um vídeo lá no TikTok, falando sobre isso, e no Instagram também. E deu bastante visualização, porque é algo que realmente as meninas têm dificuldade. Dirigir pela primeira vez sozinha. Então, o que eu posso estar falando pra vocês? Primeiramente, vocês vão ter que decidir qual vai ser o trajeto de vocês. Pra onde vocês vão? Vocês vão levar a filha de vocês? Vocês vão no mercado? Então, primeiro, você vai ter que decidir, né? Decidir o trajeto que vocês vão querer fazer. Depois, gente, o que vocês fazem? Se possível, vocês têm que ir com alguém que já é habilitado. Se possível, tá? Se você tá com muito medo. Se possível, ir com alguém que já é habilitado, alguém que tem mais experiência e alguém que não vai te deixar mais nervosa, tá? Que não adianta, gente. Vocês ir com uma pessoa que vocês vão ficar nervosa. Por exemplo, o marido de vocês. Eu, eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de medo de sair com o meu esposo. Porque, é, sei lá, uma pressão psicológica. O homem não tem paciência, tá? O homem não tem muita paciência, não. O seu marido de vocês é uma pessoa bem paciente. Ele não tem muita paciência. Então, se for a mãe ou alguém que já é habilitado, uma amiga, chama ela pra ir com vocês. E vai que vai, amiga. Você tem que ter esse primeiro passo. Ah, mãe, eu tenho medo. Mas se não for, como você vai fazer? Olha, vem um carretinho. Vou pro gasteira. Eu parei. Vai devagarzinho. O segredo de não fazer aquele barulhão, É, o que é a embreagem, tá? Mas, pra frente, eu vou trazer o vídeo gravando o pé, tá? É que, infelizmente, não deu. Agora, outra coisa que vocês têm que ver. A próxima dica que eu vou fazer. Não se preocupa tanto com as pessoas, gente. Por que eu falo isso? Porque, assim, você vai ser, você é recém-habilitada. Então, é óbvio que você vai ter muitas dificuldades. Você vai ter bastante erros. Então, que se dane as pessoas. Elas vão ter que aceitar. O momento delas já foi, entendeu? Agora é o seu momento de você aprender. Não adianta achar que todo mundo já nasceu sabendo. Ninguém nasce sabendo as coisas. Então, realmente, você tem que ter isso na sua cabeça. Não fique pensando nas pessoas. O que as pessoas vão pensar de você. Que se dane. Isso é pelo seu próprio bem. Às vezes, as pessoas deixam de fazer alguma coisa. Porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Tipo assim, gente. Que se dane o que as pessoas vão pensar. Se o carro morreu, nem olha para o retrovisor de trás. Nem olha. Eu dou a dica para vocês. Nem olha para esse. Porque se você ficar olhando para ele, você vai ver a pessoa atrás de você. E você vai ficar super nervosa. Então, tipo assim. Morreu o carro. Se concentra no que você está fazendo, entendeu? Desliga. Não, porque o carro morreu, né? Você liga de novo. Coloca a primeira. E tenta tirar o pé da embreagem com bastante. É. Devagarzinho. Para o carro não morrer. Por que o carro morre? Porque você tira com tudo o pé da embreagem. Então, ele acaba perdendo a força. E vai e morre. Então, lembra disso. Morreu o carro. Esquece tudo ao seu redor. Preste atenção naquilo que você está fazendo. E que se dane os outros, entendeu? As outras pessoas que se dane. Se você quiser também. Eu dou a dica para vocês colocarem essa parte do recém-habilitado. Do adesivo. Muitas pessoas criticam. Fala. Ai, mas... As pessoas vão ver para buzinar. Gente, não tem essa, sabe? Não tem essa. Eu acho uma besteira quando as pessoas falam isso. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Uma besteira total. Põe o adesivo. Por que eu falo para põe o adesivo? Porque pelo menos você está falando. Ó, gente, ó. Eu sou uma recém-habilitada. Que nem o carro bateu atrás de mim. Ele viu que eu era uma recém-habilitada. Ele teve que pagar certinho. Nem discutiu nem nada. Entendeu? Então, a gente é bom uma plaquinha por isso. Está avisando ali que você é uma recém-habilitada. Que você tem dificuldades. Se o carro morre, né? Normal. Então, é legal a plaquinha por isso. Então, eu não me arrependo de colocar a plaquinha. Agora, a questão está sendo. Tira ou não tira a plaquinha? Porque é tão, assim, bom e muito sério. Você vai falar. Ó, estou fazendo esses erros, né? Porque eu sou uma recém-habilitada. Então, por favor, tenha paciência. Eu já penso dessa forma, sabe? E muitas meninas no TikTok falam a mesma coisa. Que quando colocou a plaquinha, é bom sim. É bom colocar a plaquinha, gente. É bom colocar a plaquinha pra deixar bem claro. Se acontecer qualquer coisa, já dá bem avisado. Já falo assim, já. Já está bem avisado, já. Eu sou recém-habilitada. E essa fase vai passar. E a gente vai aprender com os nossos erros. Mas, enquanto isso, que o povo tenha paciência com a gente. E se não tiver problema deles. Porque, sinceramente, eu não estou me lixando esse povo. Dá vergonha? Dá. Mas já cheguei numa fase minha. Tipo assim, é isso aí. Essa é a minha fase que eu estou passando. Tenha paciência, por favor. É só você tomar cuidado e devagarzinho, entendeu? Não tem muito erro. A questão de dirigir é essa, ó. Cuidado. Agora vai ter o farol ali. Vou falar pra vocês. O que eu fazia antes e o que eu não faço mais. Quando parava o farol, eu ficava meio desesperada. Que eu tinha medo do farol abrir. E os outros ficavam indo atrás. É o que eu fazia? Eu pegava e já aqui colocava a primeira. Hoje eu já não faço mais isso. Quando paro o farol, eu deixo no neutro. Eu fico com o meu pé no freio. Tem gente que põe o pé no freio de mão. Mas eu não coloco. Eu ponho só no freio. E quando estiver abrindo ali, eu coloco a primeira. Fico de olho, né? Atenta. Pé perto aqui da embreagem. Quando abrir o farol, eu coloco na primeira. Porque dizem que desgasta. Então, não pode. Porque meu escritor me ensinou assim. Morreu, parou, coloca na primeira. E isso não pode, gente. Não pode. Ele falou que eu acho que era pra mim não esquecer, né? E eu acabei levando isso pra minha vida agora aqui fora. Já habilitada. Ah, mas que morreu. Tá vendo? Porque todo mundo que vocês morreu, o carro. E ó, como eu falei, ó. Vou ligar. Vou colocar a primeira a pouco que tava desganando lá. Mas eu nem aí. Tô só resenha habilitada. E se ficar me perturbando, eu fico mais nervosa ainda. Eu nem aí pra eles, gente. Seriamente. Eu nem aí. Tô nem aí. Que eu acabei de falar com vocês, aconteceu, né? Você viu? Tô nem aí pra eles. Esperem. Não é por maldade. Você acha que uma pessoa que é recém-habilitada quer que o carro morra? Não é. Morre porque aconteceu. É falta de habilidade. Quando eu tô falando ali pra vocês, o carro tava correndo. Ai, gente. Eu vou ultrapassar aqui. Não pode. Porque esse ônibus vai demorar muito. E eu só tô ultrapassando porque tem muito. Tem nem carro, tá? Tem nem o carro. Mas o povo não vai fazer isso, tá? Mas quando eu vi que não tinha nenhum, 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 eu fui. Porque eu não vou, gente. Eu sempre espero ficar atrás dos ônibus até ele desaparecer. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que parar ali. Tá? Porque eu vou pro socolão. Vou pro socolão. Ah, eu mudei pra segunda que eu vou ter que fazer um pouquinho. Então é isso, meninas. Espero que vocês... É... Escrever aqui nos comentários se vocês estão tendo essa dificuldade também. Ai, caminhando. Ai, de caminhador. E eu vou ter que parar ali, ó. E eu vou ter que parar ali, ó. E parar ali. Ai, amor, sim. Para bem aqui. É isso aí, meninas. Agora eu tô indo embora pra casa. E eu quero deixar essas dicas pra vocês, tá bom? É... É... Não desista. Eu vejo muitas meninas que desistiu. Que tirou só CNH. Mas agora não tem força de dirigir por medo. A dica que eu deixo é essa, gente. Não deixe o medo te paralisar. Me segue lá no meu Instagram. No meu TikTok. Que eu posto dicas todos os dias. E converso com vocês também nos stories. Pode mandar mensagem também. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. E aí